Pessoal, nós estamos aqui para mais um podpest, nosso canal aí. Nós estamos aqui hoje com a Luana, a nossa aluna está terminando o curso dela, deve terminar o curso aí no máximo, no máximo, mais uma semana ela está terminando o curso. E a Luana, gente, ela veio para cá, assim, já soube do curso, sabia do curso e veio fazer o curso conosco de um tempo para cá. Me conta uma coisa, Luana, você está gostando do curso, você achou que o curso te agregou muito, dá para você sair mais confiante no mercado pet, você viu uma visão melhor do mercado, e você aprendeu alguma coisa com a gente e fala, conta para a gente. Sim, eu aprendi muita coisa, agregou muita coisa também. Principalmente, todos os detalhes são os mais importantes, não é só aquele básico que a gente sai sem saber o que fazer na vida, é um diferencial completo. Completo? Sim. Eu sim, eu gostei, a gente viu o seu desempenho aqui, mas, na verdade, gente, eu falo muito para os alunos aqui, a gente tem três mercados, três pessoas que vêm fazer o curso com a gente. A Luana incorpora os três juntos, que é pessoas que estão, que querem, amam o bicho, que é entrar na faculdade, é o caso dela, pessoas que querem trabalhar no mercado pet, ou estão trabalhando em uma área que não gostam e querem trabalhar com animais, e pessoas que querem abrir seu próprio negócio. Ela falou como que querem os três, que bacana, muito bom isso. Sim, geralmente as pessoas precisam uma coisa só. E você viu agora, depois desse curso, você viu que é possível os três? Sim, é possível. É possível os três. Então, eu vou dar uma orientada aqui, eu vou orientar vocês, a Luana, como que ela vai sair para sair do trabalho dela que ela faz hoje, que não é o que ela gostaria de fazer, ela quer trabalhar no meio de animais, como que ela vai fazer para o emprego nesse mercado. Nós vamos fazer aqui umas coisas básicas, que é coisa muito simples, eu não sou empresário, aliás, eu sou empresário, só que eu não tenho vaga para todo mundo, eu até gostaria de contratar ela, mas eu acabei de contratar a Luciana, agora nós estamos fechando a parceria aí, ele vai entrar com a gente, ou vai ser contratado ou vai ser, nós vamos ser um parceiro, um dos dois. Mas, eu estou orientando aqui como que é a melhor maneira dela chegar, não é, gente, não é fazer o curso de ventosa e achar que o emprego vai vir na mão. Não, a gente tem que buscar, tem que correr atrás. É, eu já vi que você é uma menina determinada, disciplinada, isso vai ser muito fácil. Então, quais são os passos, gente? Eu pedi para ela entrar aqui no Google Maps dela, ela mora em Nova Lima, né? Saiu em Nova Lima, você vai fazer um curso com a gente, ela sai de Nova Lima e ela mora em Nova Lima. Então, qual que é o melhor caminho? Ela buscar um emprego próximo da casa. Na região ali. Na região. Eu pedi para ela procurar pet shop em Nova Lima. Quantos que você achou, mais ou menos? Mais ou menos uns 20. É, mas lá deve ter uns 50. Deve ter mais, com certeza. Nova Lima... Aqueles menorzinhos que geralmente não saem assim. Dentro de Nova Lima deve ter uns 20. Mas na região de Nova Lima, ali no BH Shopping, no Jardim Canadá, ali é cheio de clínica, pet shops. Tem casa de ração, está querendo implantar o banho em tosa lá dentro. Então, sim, espaço para um tosador, para um banhista bom, é muito tranquilo. Concorda comigo? Concordo. Se você fizer um banho bem feito, você sabe que lá não tem muita coisa tão boa igual tem aqui. Não. Né? Então, na verdade, sim. Nova Lima tem muito distância aqui de banho em tosa no geral. Não tem gente especializada. É só o basicão mesmo. Só aquele banho em tosa simples mesmo. Não tem coisas mais elaboradas. Não tem uma tosa de um luluzinho da Pomeraná desse adequado. Pois é. Agora você já pode depois fazer uma especialização e melhorar mais ainda. Sim. Você concorda agora que não daria para pensar em tosa de luluz sem antes passar pelo básico ali? Sim, não tem como. Não tem como. Como eu vou tosar um luluzinho da Pomeraná sem saber todo o passo a passo até chegar na tosa dele? Até chegar na tosa dele. Não, isso aí é importante. Você ter essa consciência e saber que agora ela vai buscar um emprego, gente. E ela não precisa chegar lá e falar que ela é uma exímena tosadora. Ela simplesmente, a primeira coisa que ela vai fazer, que ela fez e está concluindo, que é o mais importante, é o curso de banho em tosa. Então, primeiro, fazer o curso de banho em tosa para que você possa se qualificar para buscar o emprego. Concorda comigo, Luana? Sim, concordo. Antes de você fazer o curso de banho em tosa, ficava mais limitado. Apesar que você já tem um curso de auxiliado veterinário, mas auxiliado veterinário não está bom para arrumar um emprego. Agora, a busca por tosadores, por banhista é muito grande. Mas auxiliar veterinário não consegue tão facilmente agora de banho em tosa. Se fez um banho em tosa decente, você consegue. Consegue. Agora, a Luana, gente, ela está empregada. Ela tirou férias para fazer o curso dela. Olha que bacana. Você vê que é uma pessoa determinada por quê? Tirar férias, todo mundo quer viajar, final de ano, Natal, ano novo. E a Luana estava aqui com a gente, fazendo o curso. E ela parece que amou o curso. Amou, Luana? Sim, gostei bastante. Ela já gostou do curso, gostou dos animais, gostou do trabalho. É isso que ela quer para a vida dela. Então, agora, o que ela vai fazer? O primeiro passo é os três. Ela quer entrar na faculdade, ela quer fazer veterinária, ela quer arrumar um emprego e, ao mesmo tempo, ela quer abrir o próprio negócio dela, que eu acho que é o melhor caminho. Porém, agora, o que ela dá para fazer de melhor agora é, talvez, ela até caminha para o outro lado. Mas arrumar um emprego, substituir o emprego dela. Você trabalha com o quê hoje, Luana? Hoje eu trabalho em uma loja de roupas. E é o seu sonho, continuar trabalhando em uma loja de roupas? Não. Não é? Não. Gente, isso eu fiz durante anos. Eu quero... Você quer trabalhar com animais? Eu quero trabalhar com animais. Se possível, vai ser. Se possível, não. Vai ser uma excelente veterinária. Se possível. E, se possível, a melhor de Nova Lima, gente. Ela tem dom para isso, leva jeito. Faculdade de veterinária hoje é muito simples. Eu sei que é bem provável que ela entre na faculdade, às vezes, esse ano ainda. É totalmente provável. Agora, vamos lá. Vamos para o passo de como arrumar o emprego no mercado pet com muita facilidade. O primeiro passo, gente, é conseguir fazer o curso de guentosa, que é um curso relativamente muito barato. Para a vida da Luana, pode ser o começo de uma carreira que o limite é o céu. Mas, agora, nós vamos falar do emprego. O emprego que ela vai procurar. Então, o que ela fez? Foi cá, fez a matrícula, o pai ajudou. Não sei se ajudou, o pai pagou, se foi ela mesmo que pagou o curso. E ela está com o certificado na mão. Esse certificado, você vai colocar ele num negócio e tirar uma cópia dele. É uma cópia. Tirou uma cópia. Primeiro passo, então. Tirar uma foto do certificado, fazer uma cópia, para você poder mostrar onde você vai buscar o emprego. Como que nós vamos fazer agora para chegar no emprego, gente? Nós não vamos chegar lá no pet shop, entrar lá dentro e falar, ah, eu fiz um curso na Central Pet, não. Então, primeiro passo, anota aí, Luana. Você vai buscar na internet 10 pet shops para a casa dela. Estou falando que ela vai estar empregada em menos de 30 dias. Dá para ser 15 dias após o término do curso. Mas vamos botar 30 dias aí para ficar um prazo para poder fazer todo esse trabalhinho que eu estou aqui. Você vai anotar os 10 pet shops. Telefone de todos. Anotou os 10, às vezes você já conhece, a gente me falou que já conhece alguns aí. Sim. Né? O que é que ela vai fazer? Você vai pegar o telefone, Luana. É as 10 ligações. Você vai ligar e falar, ó, qual pet shop está falando? Nem todo mundo vai querer falar com você. Eu quero falar no departamento pessoal. Eles não vão deixar. Mas provavelmente não vai. Se você ligar para cá e pedir para falar comigo, eu vou perguntar qual que é o assunto. Ah, eu quero arrumar um emprego. Provavelmente eu não vou te atender. Na verdade, você vai conversar no pet shop e falar, ó, eu acabei de fazer um curso de baintosa e estou buscando uma vaga. O pessoal fala, ah, não tem vaga, não tem nada. Você pode me dar um e-mail para eu te mandar o seu WhatsApp, o seu e-mail para eu te mandar um certificado, um currículo meu? Provavelmente a pessoa do atendimento, se não for o proprietário, for um funcionário, talvez nem te passe direito. Mas você consegue o WhatsApp aqui, ó. E pergunta lá, você vai fazer uma perguntinha. Quem é a pessoa responsável pela contratação? Uma grande maioria é os próprios proprietários mesmo. Ou se não se o pet shop é maior, tenha lá uma pessoa da área de contratação, que você vai entrar e vai te falar assim, não é Carlos Antônio, ou é Geraldo Sávio, ou é Luciano. Você vai anotar na frente do telefone o nome da pessoa responsável. Ó, eu vou enviar para vocês um currículo meu e depois eu volto a entrar em contato com vocês. Você vai pegar todos os dez, mandar o currículo pelo WhatsApp, falar, eu acabei de fazer um curso de banho e tosa na Central Pet. Eu já trabalho, mas eu quero entrar nesse mercado, estou disposto a trabalhar fazendo banho, fazendo tosa, ajudando na limpeza. Eu faço qualquer coisa. A pessoa vai te contatar e depois você vai falar assim, ó, eu queria agendar um horário com a pessoa que faz a contratação para me conversar com ela. Eles vão agendar o horário. De dez que você fizer a aliança, gente, nem os todos dez vai ter essa recepção boa. Mas se ela conseguir cinco dos dez, cinco se agendar um horário com a pessoa, é diferente de você chegar aí entrando e querer conversar com a pessoa. Concorda comigo? Concordo. Você vai chegar lá e falar assim, eu quero falar com o Geraldo Sávio, eu quero falar com o doutor Geraldo, eu quero falar com o Luciano, eu quero falar com o Carlos Antônio, eu quero falar com o fulano, que é o responsável lá. Eu agendei com ele um horário agora e ele falou comigo que eu podia vir cá duas horas da tarde. Uma roupinha melhor, mais bonitinha, né? Sim. E já. E leva o seu certificado na mão. Você vai chegar e fala, ó, eu acabei de fazer um curso da Central Pet, eu já tenho essa experiência aqui numa loja de roupas, né? Eu não sou ainda uma excelente tosadora, porque eu preciso de mais treinamento, mas eu estou querendo ficar uma excelente tosadora e tenho o interesse de trabalhar com animais, oram animais, quer trabalhar com animais, inclusive fazer veterinária. Você está precisando de alguém para te ajudar aí no banho em tosa, para trabalhar no banho em tosa? Ele vai falar, ó, eu só tenho vaga aqui na quinta-feira, no sexto e no sábado. Você quer vir fazer uma experiênciazinha conosco? Vai lá e mostra o serviço, né? Se ela agendar para você, um horário para você ir lá, só você ir lá e dar um banho bem dado, pega um lunozinho desse aí e dá um banho nele e entrega ele para o proprietário, vai cá, isso aqui eu faço. Eu já sei fazer bem feito, que é um banho. A tosa ainda não sou especialista, mas eu vou me especializar. Então, eu estou disposto a melhorar. Nós poucos a gente vai melhorando. É, eu posso te garantir, eu sou empresário. Todo empresário quer gente que vai acrescentar. Então, se você chegar e falar assim, eu só quero um emprego, talvez a pessoa não vai te dar. Eu estou aqui para fazer diferente da sua empresa. Eu estou aqui para melhorar a qualidade do banho em tosa, estou aqui para ajudar, eu estou aqui disponível para tudo. O empresário quer isso. Eu posso te garantir. Se você deixar o currículo ali com dez pessoas, com cinco, eu garanto que pelo menos dois vão te ligar para te contratar. Inclusive, provavelmente, a gente daqui também te indique lá. Eu, pessoalmente, só não vou contratar a gente, porque não posso contratar agora. Mas se eu pudesse, eu contrataria. Porque ela se mostrou uma pessoa aqui que tem interesse, que tem atitude, que gosta de animais, principalmente. O primeiro fato é gostar de animais. E ela está aqui com certificado da Central PED, assinado pela Betânia Melati, um dos melhores groomers do país. Nossa escola pode ter o defeito que for, mas Betânia não é a qualquer lado que tem uma Betânia. Concorda comigo? Sim. Você gostou de ter aluna dela aí? Nossa, muito. E ela está muito interessada. Ela falou comigo que ia viajar e que não vai viajar, porque você ainda tem um tempinho ainda para fazer com ela. E eu falei, pode ir, que nós vamos ver. Ela falou, não, eu vou terminar ainda o aluno, eu quero um aluno bom. Então, na verdade, você sai uma aluna diferenciada, a escola nossa é conhecida no Brasil inteiro. Então, vai ser muito fácil arrumar esse emprego. Se você fizesse para casa, de anotar os 10 pet shops e ir até eles, pede seu pai para te levar lá. Aliás, não deixe seu pai chegar, não. Quando você for entrar lá, você entra sozinha. Sim. O cara que vai vir fora, você precisa saber que é seu pai. Porque hoje eu vi uma pesquisa, eu vi uma pesquisa que 12% dos jovens vão arrumar emprego e levam os pais junto. Eu não contrato. Você contrataria ele, você? Não. Se a pessoa vier aqui, arrumar um emprego, ia trouxer a mãe para dar um apoio para ela? Não. Não. De um lado, eu acho que não. Você vai ser dependente. Então, na verdade, tem o centro que está aqui, a gente tem a contratação, faz a contratação, sabe que se a pessoa traz o pai e a mãe, ela está insegura, pode ser até ser uma boa funcionária, mas não tem um interesse adequado, aí vem, não sai, não tira do pé do lugar. Então, o que o empresário quer hoje? Gente que tem atitude. E, de repente, você pode estar iniciando uma loja grande, em vez de você estar trabalhando, você falou que trabalha em tudo lá na loja de roupa. Sim. Além de você saber fazer o banho em tosa, você pode trabalhar na recepção, você pode trabalhar no atendimento, você pode trabalhar no telefone, pode trabalhar no marketing. Já vi que você é boa aqui para gravar. Pode fazer um pouco de tudo. Pode fazer um pouquinho de tudo. Pode trabalhar no marketing, ajudar no marketing, aprender a fazer todos os detalhes da empresa e fazer a empresa crescer. A empresa quer isso, o funcionário é mão de obra de qualidade boa, o que está faltando muito no mercado pet. Então, deu para entender aí? Deu sim. Primeiro passo, anotar os nomes dos pet shops, fazer a ligação, ter, isso é fácil, o que vai fazer é receber um não. Sim. Uns dois, três não e um sim. Em dez, já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. O pessoal quer e você vai, e quando você for trabalhar, eu sugiro que você seja a melhor funcionária lá dentro. Se você for a melhor funcionária, automaticamente você vai ter o seu pet shop e você vai ser um dos melhores pet shops da cidade. Se você tiver o melhor pet shop da cidade, você vai ser uma das melhores veterinárias da cidade e, consequentemente, você vai procurando melhorar. Entendeu? E deu para entender que é fácil? Agora, anotou os dez, ligou para dez, marcou, agendou, é que seja três. Se você conseguir agendar com o dono, três, e se você for insistente, manda um e-mail, manda o WhatsApp, ele vai ler, seu, e coloca lá em negrito, curso de mentosa na Central Pet BH. Estrutora, Betânia Melar, vou usar o nome dela. E se precisar ainda, pode pedir, pode ligar para o doutor Geraldo, que vai me indicar. No telefone, se quiser, fala, liga para o doutor Geraldo e pergunta quem sou eu. Eu mesmo vou te indicar. Eu vou falar, ela fez um curso conosco aqui, eu não posso saber se ela vai ser uma eximetrosadora, mas eu sei que ela fez um curso bem feito. Muita gente está buscando, é muito. Ah, eu vou falar com você aqui, de dez pet shops que você ligar, pelo menos quatro vai estar precisando de pessoas igual a você. Entendeu? Então, gente, é só fazer o para-casa, é muito simples, arrumar um serviço no mercado pet. E é muito simples, porque a Luana, para mim, ela vai ser uma excelente veterinária. Agora, ela falou comigo que ganha um salário mínimo e pouquinho. É o que ganha um banhista, gente. Ela já sabe tosar, ela já sabe fazer uma tosa básica. Isso aí é só aprimoramento, ela vai melhorando, melhorando, melhorando. Só melhorando. Daqui uns dias, ela vai ser uma eximetrosadora. Não dá para virar uma eximetrosadora num banho, num curso de banho tosa. Mas dá para você arrumar um emprego, dá para você abrir um negocinho, dá para iniciar. Eu já falei que vai na casa dela mesmo, se ela quiser, ela inicia lá um banho tosa e pode ser o melhor de belas mães. Pode alugar o imóvel, agora já está com mais confiança. Então, gente, sai de casa, para que você goste de conversar pelo WhatsApp. Ah, não, eu só posso falar pelo WhatsApp. Você quer fazer um curso e quer mudar a história da sua vida? Faça igual ela fez. Saiu e veio aqui com o pai dela em uma aula experimental. O pai trouxe ela, nem me falou que era o pai. Eu achei que fosse namorado dela. Na verdade, era o pai dela. O pai veio e aprovou. O pai está trazendo ela aqui para fazer o curso. Ela vai, com certeza, sozinha fazer essa entrevista. O pai pode até levar lá e se perguntar. Não, foi o mototáxi que me trouxe. Não precisa do pai para te aprovar, porque você já tem essa aprovação. Não que o seu pai não possa ir junto, mas ele vai gerar na cabeça do empresário que você está dependendo do seu pai para buscar um emprego. Isso. Na verdade, não é que o seu pai não possa ir junto. Não é bom que ele participe da entrevista de emprego que você vai fazer. Não, de jeito nenhum. Então, deu para entender que não é tão difícil? E o banhista, só para você ter um entender, gente, o banhista ganha no mínimo o salário mínimo. E vai ganhar também uma insalubridade. E a insalubridade em torno de R$ 300. Então, quer dizer, mais a Liana já vai ganhar mais, se ela ganhar um salário mínimo. E mais insalubridade, ela já vai ganhar mais do que ela ganha hoje atualmente. E concorda que é mais fácil fazer veterinária, ir treinando, aprimorando. Sim, estando inserida nesse mercado, estando inserida junto com animais, com certeza. É, é. Eu falei com a Luzina e o pai Marana, em Crenqueiro, já consegui pegar ele. Ele está participando da entrevista. Eu acho também que ele está querendo arrumar um emprego. Você quer arrumar um emprego também? Porque ele mordeu os outros? Gente, olha aqui. E esse cachorrinho vem ficar aqui como creche. Ela pode montar uma crechezinha para ela, sabe lidar com animais. Ela sabe brincar com eles, sabe correr. Tem uma creche associada com o pet shop, associada com o... Oh, cala a boca, deixa eu falar aqui, ó. Associada com um hotelzinho, com a creche, com o pet shop. Para pagar a faculdade dela vai ser só um detalhe. E imagina, gente, a Luana fazendo, trabalhando no mercado pet e fazendo veterinária. É outra história. Vai ser uma veterinária, uma aluna de veterinária, uma visão diferente, uma expectativa diferente, um sonho diferente. E é possível, não é, Luana? Sim, é possível. Agora você sabe que é possível. Sempre foi. Sempre foi. A gente só tem medo no começo, mas depois quando a gente vê, é possível. É possível. É só correr atrás. É possível dar um banho mais bem dado. É possível dar um banho mais dado. É possível dar um banho mais dado. É possível fazer uma tosa bem feita. É possível cuidar de um animal bravinho. É, vai esconder. Cuidado. Ele é encrenqueiro. Põe a mão, não. Põe a mão. Tira a mão. Olha aqui, gente. O que tem que fazer? Quando acontecer isso aqui, o animalzinho, ele é encrenqueiro mesmo. Põe no chão, mano. Põe no chão. Pronto, deixa ele descer. Quando for assim, gente, a gente nunca deve... A Luana já aprendeu isso aqui. A gente para o negócio no meio do caminho. Tira ali a pressão do animalzinho e ele volta. Normalmente a Luana está aprendendo isso aqui. Só isso que ela aprendeu aqui, nesse momento sim aqui, vale a pena você sair de casa e vir fazer sua matrícula. Em vez de a gente ficar discutindo pelo WhatsApp. No WhatsApp, nós não vamos resolver nada. Não resolve. Se você tivesse ficado conversando no WhatsApp, às vezes te informa o preço do custo. Muita gente fica dizendo, qual que é o preço? Qual que é o preço do custo? Esse custo tem preço? Não. Você vai mudar a história da sua vida? Não tem preço a gente colocar só lá é um número. O que eu vou aprender, todo investimento que eu vou ter é muito maior. Concorda comigo? O investimento é muito pequeno. Sim, é pequeno perante tudo que eu vou aprender. É, tudo que você vai passar para frente. Agora, se você não tem o certificado da Central Pet, não tem o custo na mão, como você vai buscar um emprego? Não tem como. Como você vai buscar o Mercado Pet? Como você vai trabalhar no Mercado Pet? Não tem jeito. Então, na verdade, o correto mesmo é fazer esse passo que você deu. Por isso que eu pedi para você gravar aqui. Eu já estava querendo gravar há muito tempo como arrumar um emprego no Mercado Pet. Aqui é só uma conversa informal, tá gente? Se vocês quiserem vir aqui, a gente depois vai conversar com ela. Vai ter indicação, nós indicamos. Eu garanto que a Betânia sempre vai falar bem dela. Não é porque ela fez o exímio curso. Ela não foi, eu nem vou, nem sabe de mensurar aqui, que eu não mensuro isso. Mas ela foi uma pessoa determinada e disciplinada. Só isso é o suficiente. O resto, a gente vai vir com o passar do tempo. Uma tosa que ela fez, a primeira tosa que ela fez foi no Lhadas da África ali. Eu vi que já ficou bom. Então, o próximo vai ficar melhor, o próximo vai ficar melhor, o próximo vai ficar melhor. E a hora que chegar lá no vigésimo, trigésimo, quadragésimo, claro que vai ficar melhor. Sim. Não é isso? É só melhorar tudo. Você viu que dá para melhorar aos pouquinhos, pegando os detalhes, fazendo a coisa com maestria. O mais importante é pegar a base boa. Não é isso? Sim. A base sendo boa, tudo vai ser bom. E aí eu garanto para você que o seu emprego, pode ser o primeiro emprego da sua vida, mas se você for determinado, disciplinado, tiver as técnicas corretas, a tendência é só desenvolver. E o céu é o limite para o ano. Eu posso garantir para vocês que daqui 5, 10 anos eu vou estar conversando com uma empresária, com uma veterinária e com a dona de um pet shop que hoje está galgando só simplesmente, eu acho que nem precisava ser muito por aí, ela está galgando um emprego que ganha o salário que ela ganha. Ela já está empregada. Agora, se ela ficar assim, mais um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, daqui 15 anos, você vai chegar aqui e não vai estar mais difícil? Sim, muito. Agora, imagina 15 anos você fazendo o que gosta de fazer, trabalhar com animais. Muita gente fica protelando, estou vendo ali gente que está em contato conosco desde janeiro do ano passado, perguntando o preço do curso. E eu tentando falar com a pessoa, porque senão não tem tempo, eu estou trabalhando. Concordo que se você não tivesse tempo para conversar comigo, como é que você ia fazer o curso? Não teria como. Então, é mais negócio, gente, conversar comigo, conversa com o Luciano, conversa com ela, conversa com a Betânia, do que você ficar conversando pelo WhatsApp. Não tem jeito, você pode falar dois dias no WhatsApp aqui, eu não consigo te passar nem as informações básicas. Então, espera, eu quero falar com o coordenador, eu quero falar com o Luciano, eu quero falar com a recepção do pet shop. está aqui a Paloma, ela vai te dar as informações, toda carinhosa, pode ligar, falar com a Betânia, pode vir aqui, sai de casa. Quem quer fazer diferença, gente, tira o pé e sai de casa. Sai do comodismo. Quantos dias você veio de Nova Lima para cá? Uns 15? Sim. Talvez uns 15 dias ou mais, né? Sim. Você veio de moto para cá, chovendo, então eu vi ela saindo daqui, botando uma... Uma capa de chuva. Uma capa de chuva. Agora, se você não está disposto a passar, botar uma capa de chuva, sair de casa, é melhor nem vir em casa, não, gente. Eu falo assim, a vida é possível mudar em qualquer situação, não é, garoto? Sim. Mas desde que você queira. Você tem que querer. Esse, essa... Tem que sair da sua zona de conforto, enfrentar o mundo. Glória a Deus. E ir em frente. Está vendo? Sair da zona de conforto, gente. Sair da zona de conforto e vão lá. Eu tenho certeza absoluta que ela pode estar hoje, hoje não, daqui uma semana, se ela quiser, ela já está contratada. É só ela querer. Eu tenho certeza que se ela quiser e fizer o para-casa que eu dei para ela aqui agora, ela vai estar contratada em uma semana, no máximo 15 dias. É possível para qualquer um. Nós não estamos aqui prometendo emprego, eu nem prometendo emprego, mas ela sabe, se ela fizer o para-casa, vai dar certo. Garanto que vai dar certo. Se possível, eu vou te pedir depois que você volte aqui, no momento que você tiver mais um tempinho, para a gente falar, ó, eu gastei 30 dias para mudar de mercado. Já está bom. Eu gastei 15 dias. Eu fiquei um ano para arrumar um emprego. E hoje eu já estou na faculdade. Está ótimo. Ótimo, né? Imagina que você seja formado em veterinária daqui a sete anos, que é totalmente possível. É possível. Concorda que sua vida vai estar diferente? Totalmente. Pelo menos você vai estar falando assim, eu fiz aquilo que eu queria. Sim. E a veterinária hoje, sem soma de dúvida, gente. Para quem está me ouvindo aí, é o melhor curso para se fazer hoje. Ela abrange várias áreas, inclusive essa aqui, ó. Que é as mídias sociais e o mercado pet. Inclusive, para usar o YouTube, usar a internet para trabalhar, para divulgação. Ela está tendo aqui facilidade de conversar com mim. De repente, o caminho dela, você vai abrir um canal para ela no YouTube e falar das tosas que ela está fazendo, do crescimento dela, do crescimento perante o cachorro. Que ela sentou comigo, o cachorro intentou morder ela aqui e ela sabe que começou a lidar com o comportamento animal, que é uma coisa importantíssima. Super importante. Super importante. Como você vai lidar com... Tem cachorro de todo tipo. De todo tipo. Desde mais quietinho até o mais agressivo. É, exatamente. Como eu vou tratar um cachorro agressivo, tudo isso a gente aprende aqui. Que bom. Deus abençoe a todos. Obrigado, Luana, pela sua participação. Gente, eu estou querendo aqui mostrar ao vivo e nós vamos depois, nós vamos mostrar. A Luana vai me falar assim, ó, eu já estou empregada, trabalhando, ou eu estou com o meu próprio negócio, que eu acho que é o melhor caminho. Abrir seu próprio negócio, Luana, é muito melhor do que arrumar um emprego. Mas se você ainda precisa de um emprego para comprar uma marca, um prossecador, comprar seus materiais para abrir seu próprio negócio, põe uma meta aí de um ano, dois anos trabalhando no pet shop e depois eu vou ter o meu. Isso. Concorda comigo? E nesse período já dá para ir fazendo veterinário também. Também. É? E quem sabe... A gente fazendo veterinário também é outra coisa. É, nós estamos aqui, gente, é para mudar a história da vida das pessoas. Quem quer vir fazer um curso conosco, venha para mudar a história da sua vida. E nós estamos aqui. Não é Luana, não vai depender demais de mim, nem da Betânia, depende exclusivamente dela. Mas o fato dela ter ficado aqui com a gente, em torno de mais ou menos 20 dias, mais ou menos, foi Luana? Sim, quase 20. É, quase 20 dias. Já pode mudar a história da vida dela. Ela aprendeu muita coisa. E foi agradável? Muito. Muito agradável. Você até gosta de vir para cá, não gosta? Sim, gosto bastante. A gente tem que sair de casa, gente, para fazer aquilo que a gente ama. E se puder fazer aquilo que a gente ama e ganhar dinheiro também, é uma consequência do dinheiro. É consequência de uma formação, de um saber, de um aprendizado que ninguém tira mais dela. Ninguém tira da bola mais disso. Se Deus te abençoe, Luana, muito obrigado. Obrigada. O nosso diálogo foi maior, mas vai ser bom e a gente vai poder, daqui uns dias, botar seu vídeo aqui falando, ó, já o meu emprego, já estou lá na frente, já estou fazendo veterinária. E tudo isso é possível, totalmente é possível. Deus te abençoe. Coloca Deus como prioridade número um, família em segundo lugar, trabalho em terceiro e o resto vai embora. O resto a gente corre atrás. Aí vai vir os menininhos aqui, os dinos, os catarrentos, e quem sabe vai sair um futuro veterinário, filho da Luana, quem sabe neto dela, bisneto, talvez. Tudo é possível. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, Luciano, por você me aguentar aí. Coloca esse vídeo lá. A gente já achou o vídeo grande. Vem para a central. Vem cá, procura a gente aqui que a gente conversa. Tem um contato nosso aí, tem nosso WhatsApp, tem nossa... Clica no nosso canal, que você vai ouvir mais coisas sobre banho, sobre tosa. E cada coisinha é um aprendizado. Que Deus abençoe a todos. Fiquem muito obrigado, Luana. De nada. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Vamos lá.